O papo sustentabilidade de hoje, quero falar com vocês sobre absorvente ecológico, calcinha de pano e coletor menstrual. Eu fiz um vídeo aqui tem alguns anos, de quando eu comecei a usar os absorventes ecológicos, quando eu deixei de lado o absorvente sintético. Eu até tinha comentado na época que eu não havia deixado 100% de lado quando eu saía, eu ainda usava absorvente sintético, acho que tem uns 5 anos mais ou menos, mas depois de um tempo usando eu simplesmente nem sei mais o que é absorvente sintético. Então eu decidi trazer um novo vídeo falando um pouco mais sobre isso, falando dessa minha experiência durante tantos anos e também dando algumas dicas práticas de marcas, de como usar, de como limpar e tudo mais. Bom, não tem como falar sobre isso antes de mencionar que é só a gente pensar a quantidade de absorvente sintético que uma mulher usa durante toda a sua vida menstrual. Então digamos que uma mulher menstrua por volta de 12 anos, né, eu menstruo com 10, tem mulheres que menstruam bem depois e vai lá até seus 50, 60 anos, de repente um pouco mais, um pouco menos. Mas isso a gente tá falando de, sei lá, uma semana que dura um ciclo, tem de durar um ciclo, tem mulheres que duram 3, 10 dias, todos os meses. A quantidade de absorvente sintético é uma coisa assim extremamente absurda e é um lixo que não dá pra fazer nada, né, não é reciclável. O absorvente sintético ali demora milhares de anos pra se decompor. Então a gente tá falando aí que depois que a gente morrer, que a gente dá tchau pra essa vida terrena, nós os absorventes sintéticos que a gente usou vão continuar aqui poluindo a nossa terra. E quando a gente fala de jogar fora, não existe fora, tá tudo aqui dentro, tá tudo interligado. Então precisamos acordar e começar a tomar conta mesmo. Eu vejo algumas pessoas dizendo, ah, mas eu não tenho cabeça pra isso, eu não tenho tempo e tal. Não é questão de tempo, é questão de consciência, eu juro pra vocês, não tô apontando o dedo aqui pra ninguém. Como eu disse, eu fiz uma transição. Mas a questão de tempo é algo que realmente não casa mais, porque é realmente muito prático de usar os absorventes e eu vou explicar aqui hoje o porquê. Bom, eu tenho aqui o coletor menstrual, eu tenho dois. Esse aqui, ele é da Coruí, essa marca eu indico bastante. A absorvente ecológico tem na minha loja, vira e mexe esgota, mas tem na Coruí também, que eu indico. É bem legal o projeto deles. Esse aqui é o coletor, é um copinho, né, menstrual que fala. Então você, eu tinha muito receio de usá-lo de início, porque eu não me adaptei nem com o AB, né, que é menorzinho, se a gente olha, então isso aqui eu já tava muito assustada. Mas na época eu fiz uma parceria com eles, eles me enviaram e eu falei, vou testar. E foi super ok, né. Você tem diversas formas de dobrar, então você pode dobrar de diversas maneiras, maneiras, eles indicam também, vem com um livrinho numa caixinha e isso vai testando a introdução, né. Porque isso aqui fica ali no seu canal vaginal e a menstruação fica aqui. A gente pensa que é muito, né, quando a gente vai trocando absorvente sintético, porque ele segura pouco. Mas aqui dentro isso aqui dura diversas horas. Tem um pequeno, médio, grande. Eu sempre utilizei um médio e assim, gente, eu pratico yoga, eu sempre pratiquei yoga, fazia invertida no meu período menstrual com o coletor e tava tudo certo. Então, ele segura magicamente. Tem algumas meninas que me perguntam, ah, Fê, quando é virgem, pode usar. No site deles tem a explicação, eu particularmente não indicaria você usar. Eu acho que seria mais difícil de você introduzir, tem risco de romper o imen. Então, se papo feminino aqui, eu não indicaria você usar nesse momento o coletor, mas existem outras possibilidades. Ele é feito com silicone hipoalergênico e eles também me mandaram, eu não peguei uma panelinha de ágata, que é pra fazer essa limpeza, porque antes de usar, a cada vez que você usa, você dá uma fervidinha na água pra matar ali possíveis bactérias e tal, e aí começa a usar e lavar na água corrente entre uma troca e outra. Aí no próximo ciclo, sim, você ferve. Mas ele é bem tranquilo de usar, muito prático pra viajar, pra ficar horas trabalhando sem problema nenhum, sem polo em nosso mundo. Tenho a calcinha menstrual, eu tenho três, já tá bem usadinha essa daqui, eu tenho três calcinhas, tem também várias outras marcas, acho que a Bela Gil tem essa marca, então ela é bem grossinha, assim, ela segura muito bem também, segura diversas horas. E o que eu gosto de fazer é colocar um absorvente de pano, por exemplo, quando eu vou sair, que era a questão que eu falava, putz, vou sair, como é que eu vou fazer, né, vou usar sintético, isso é anos atrás? Hoje em dia o que eu faço? Levo vários absorventes de pano, então eu tenho esses aqui, tenho os menorzinhos, mas o que eu fazia é colocar o absorvente aqui dentro, vou mostrar pra vocês, vocês colocam aqui dentro, e a botoa aqui, né. Conforme você sai, é só fechar aqui, ó, e leva uma bolsinha, né, pra você ir colocando eles, uma bolsinha que fique fechadinha, de preferência aquelas que tem um tecidinho dentro impermeável, né, que aí não vai manchar nem nada, mas você fechando dessa forma já não vai manchar. Você pode levar uma bolsinha, assim, dentro da sua bolsa, nesses dias, ou troca, ou simplesmente fica com a calcinha, a calcinha ela segura por si só, por diversas horas. Você vai se conhecendo ao longo do tempo, né, ah, primeiro dia tem um fluxo maior, no segundo dia fluxo menor, nos últimos dias já vai diminuindo, então, assim, eu, nos primeiros dias é pouco, então eu fico só com a calcinha menstrual, vou lavando, intercalando, já vou falar como eu lavo. E aí quando vem o fluxo mais intenso, eu fico com o coletor, também demora um pouquinho pra você entender como aplica o coletor sem manchar nada, eu particularmente coloco o coletor e sempre coloco um menorzinho, porque às vezes eu não consigo colocá-lo da maneira mais perfeita, então eu coloco o... só pra não sujar a calcinha, assim, sabe, um menorzinho. Ah, esse aqui é protetor de seio pra quando amamenta, é de outra marca, da Marifraudas. A Marifraudas tem também, absorvente de pano. Ah, eu tenho um que é sem aba, né, o sem aba eu não indico vocês comprarem, eu ganhei deles, sinceramente eu não indico comprar o sem aba, por quê? Essa coisinha que a gente fala, né, que dá a volta e prende aqui, o sem aba não tem, e aí ele fica meio que sambando lá dentro, fica meio incômodo, sabe, e eu gosto do que tem aba, então se eu for indicar pra vocês, comprem sempre sem aba. Eu nem tenho na minha loja sem aba por conta disso, eu não me adaptei, não achei legal. Pode ser que funcione pra você, mas, né, tô dando aqui uma dica pra que você já compre certeiramente. Ah, esse de pitaya. Aí tem os noturnos, que são ainda mais grossinhos, ó, que tem tipo um veludinho, e os que são lisinhos assim. Então, eu, nesses dias de maior fluxo, fico com o coletor, e aí vou intercalando os absorventes. Às vezes o coletor eu não tô afim de colocar, sei lá, cansei de pôr e tirar, à noite não quero dormir com ele, porque você pode dormir com ele, mas não tô afim, aí eu coloco um absorvente desses mais grossinhos, desses mais compridos, tem o GE e tem o noturno. Quantos eu indico você ter pra um fluxo, né, mês a mês, que você vai lavando? Eu, por exemplo, eu, assim, eu uso, aí eu vou separando todos ali na minha lavanderia, faço uma pré-lavagem em todos. Tem gente que indica água quente, tem gente que indica água fria pra tirar o sangue, em geral eles indicam água fria, eu uso água normal. Às vezes eu coloco água fria, às vezes eu aqueço um pouco e boto, às vezes água é temperatura ambiente, nunca deu ruim pra mim. Eu sempre lavo dessa forma. Eu gosto de plantar a lua, não sei se vocês já ouviram falar, mas é utilizar esse sangue para retornar à natureza. Então eu faço isso também, separo um balde só pra isso no meu espaço ali, de lavanderia, e eu vou deixando eles lá, faço essa pré-lavagem só com água, porque pra gente plantar a lua devolvendo a natureza, é interessante que não tenha nenhum sabão. De todo caso, eu uso o sabonete que eu mesma faço, também é natural, então ele é biodegradável, pode ir pra natureza e tá tudo certo. Mas como às vezes eu uso como um biofertilizante pra minhas plantas, o sabonete mesmo natural não é o mais indicado pra gente regá-las. Então eu uso só uma pré-lavagem, só com água, vou lá, cago, corrente, tchic, tchic, tchic. Essa água vai caindo na água, eu faço a separação, pra biofertilizante é um pra dez de água pra gente poder plantar, mas eu posso fazer um vídeo falando sobre plantar a lua, se vocês quiserem me deixe aí nos comentários. E aí depois disso eu uso esse sabão neutro, esse sabonete natural que eu faço, mas você pode usar um de coco, enfim, caso você não saiba o que fazer. Eu tenho um curso, Biocosmética Natural, vou deixar aqui embaixo indicando. E aí eu uso então esse sabão, pôr esfregando ali, esfregando, esfregando, até ele sair a água bem límpida assim, não sair mais sangue. Depois disso eu lavo na máquina. Quando, ou você não precisa lavar na máquina, se você lavou muito bem, é que no final do meu ciclo, eu jogo tudo na máquina. Mas durante o ciclo, como eu reutilizo alguns absorventes, que eu não tenho uma quantidade tão grande assim, eu lavo dessa maneira e deixo secando. Essencialmente é o sol, porque o sol ajuda a matar bactérias, o sol ajuda a matar micro-organismos, ajuda também a tirar as manchas. Então, se você tiver um solzão bem delícia, deixe exposto lá os seus absorventes. Secou, você pode reutilizar normalmente. Se você tiver assim, o sol vai demorar mais pra secar, e tem que dar uma olhada se você realmente limpou ele muito bem, porque o sol, como eu disse, ele ajuda demais. Você pode colocar umas gotinhas de limão nessa bacia que você tá deixando eles ali. Eu também faço os meus produtos e tal, mas você pode fazer como se fosse o desinfetante natural, que você coloca ali umas gotinhas de limão, que também tem propriedade aí pra matar micro-organismo. Até o óleo essencial, né, de líquido a óleo, vai ter esses mesmos químicos do limão, mas, sinceramente, de cola essencial pra outros usos, você pode usar o limão, que é mais direta, é tão mais fácil pra isso. Qualquer questão, deixe aí nos comentários que a gente vai se falando. Eu acho muito importante se despertar pra sustentabilidade real mesmo. Não só a gente fica falando, mas é buscar aplicar no nosso dia a dia. E eu uso também fralda de pano, na minha filha, fraldas ecológicas. Se vocês quiserem, eu trago aí num próximo. Então me deixa nos comentários, e a gente vai se falando. Beijo, até!